Música Para o senhor, o que é qualidade de vida? A qualidade de vida é mais sair do sedentarismo, ter uma boa alimentação, procurar viver bem com as pessoas. É o amor, é a melhor qualidade de vida. A qualidade de vida é ter um bom emprego, saúde e educação. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez para participar comigo neste momento de celebração à vida. Está no ar o programa Viva a Vida e hoje cheio de novidades. Vamos conhecer mais dois parceiros que estarão conosco a cada semana nos trazendo dicas como melhorar a sua qualidade de vida. Mas antes, vamos para o nosso momento de descontração. Já colocou uma roupa confortável? Afastou os móveis? Porque é momento de alongar. Vem comigo! Primeiro passo, a nossa automassagem. Massageando o couro cabeludo. Ótimo! A nossa orelhinha. Nossa pele. Isso! Muito bom! A papadinha. A nuca. Muito bem! Se enchei a mão, segurei os ombros. Relaxei os ombros. E vou descendo para os braços, mandando a preguiça ir embora. O outro braço. Vocês, com o tempo, vão conhecendo cada vez mais o nosso exercício. Barrigão. Lembram das coisinhas? Tudo precisa ser ativado. Nossa lombar. Bundão. As pernas. Isso! A outra perna. Muito bem! Todo corpo tem que estar ativado. Mãozinha mole. Um recado. Nós temos que estar aqui, presente. Nosso pensamento está aonde o nosso corpo está. Ao contrário. Muito bem! Relaxei. E... Joga fora a tristeza, o mau humor, tudo que te atrapalha. Ok! Bom! Limpei o meu corpo e joguei. Limpei. Joguei. Olhe para onde você joga. Ok! Hoje eu vou dar mais um exercício. Vamos massagear os pés. A parte de fora dos pés. Super importante que a gente esteja descalço. A parte de fora nós estamos massageando o nosso aparelho digestivo. Agora para dentro. Para dentro, bem bobona, bem largona, é a nossa coluna. Isso! Calcanhar. Massageando o calcanhar. O calcanhar, nós estamos massageando o nosso coração. Chega a doer. É bom! Sempre lembrando. Respeitando o seu limite. Sem se machucar. Na meia ponta. Relaxa. Solta. Tudo solto. Tudo muito à vontade. Cabeça, braços. Muito bem! O corpo está todo ativado, massageado. Abra o seu coração. Uma postura ereta. Coluna. Isso! E vamos iniciar os sete pontos de equilíbrio. Vem comigo! Solte o ar. Solte o ar. Tranquilize o seu coração. Com a mente quieta, o coração tranquilo e a espinha ereta. Subindo os braços. Cresci. Alonga sua coluna. Vamos para o lado direito. Voltei. Vamos para o lado esquerdo. Voltei. Sem se machucar. Alonguei minha coluna. Empurrei o chão. Segurei o braço atrás. E vamos para a frente. Voltando. Devagarinho. Por último, o pescoço. Fechei as mãos. Coluna. Abri a boca. E liberei o som. Tire a dor do seu coração. Solte o ar. Na meia ponta dos pés. Foca o seu olhar. Cresce. Equilibra. Acalma a tremedeira interior. Voltei. Muito bem. Vamos abrir as pernas e os braços. Aí, vamos para o lado direito. Sem mexer o quadril. Os pés. Da cintura para cima. Mandei a flecha. Voltei. É muito bom que a gente faça o exercício dos sete pontos de equilíbrio na natureza. Buscando essa energia, escutando os pássaros, os pés na terra. Ok. Desce. Perna direita. Coloque onde você dá conta. Mão no coração. Então, muito bem. Equilibra. E abrir. Isso. E vamos para a outra perna. Coloque onde você dá conta. Mão no coração. Subindo. Abrindo. No próximo bloco, vamos conhecer uns dos nossos parceiros, que estarão conosco a cada semana. Não saia daí que eu já volto. 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 Obrigado.